Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Senado Agora. E hoje nós estamos aqui no Salão Verde do Congresso Nacional, onde será o palco da cerimônia de posse presidencial na quinta-feira, 1º de janeiro. Aqui no salão, o tapete vermelho já foi colocado, também os pontaletes que separam o trajeto da presidente Dilma Rousseff, de jornalistas e convidados, a sinalização bilíngue por causa da presença de delegações estrangeiras e também equipamentos de televisão por causa do pool de emissoras públicas e privadas que vai cobrir todo o trajeto da presidente Dilma Rousseff, do qual a TV Senado faz parte. O plenário do Congresso tem acesso restrito apenas de chefes de Estado, ministros, a família da presidente e do vice Michel Temer, parlamentares atuais e eleitos para a próxima legislatura. No plenário, a cerimônia está marcada para as 3 horas da tarde. E lá, a presidente e o vice prestam o compromisso constitucional, assinam o termo de posse e, em seguida, Dilma Rousseff faz o primeiro discurso depois de presidente reeleita. A cerimônia no plenário está prevista para durar uma hora. Hoje nós vamos mostrar os preparativos para essa cerimônia, que será acompanhada por todo o país. A segurança, a cobertura da imprensa, o trabalho artesanal dos convites, as flores que decoram o Congresso. A organização da festa exige a afinação entre os poderes da República e entre o governo e a sociedade. No Congresso, a preparação começou em fevereiro. Depois, o cerimonial do Senado se uniu à equipe da Câmara dos Deputados, do Palácio do Planalto, do Itamaraty e das Forças Armadas, para organizar a segunda posse da presidente da República, Dilma Rousseff. Todos os detalhes são repassados e repassados diversas vezes. É feito precursor, é feito um ensaio geral de todos os passos para que a gente não tenha nenhuma dúvida e nenhum erro. Cada cerimonial tem um papel na solenidade, mas a coordenação de todo o evento é do Itamaraty. O ministro Fernando Igreja recebeu esta missão. Nós temos de coordenar para que esse movimento seja harmônico, seja preciso, não haja atrasos, não haja atropelos. É uma festa cheia de detalhes. A gráfica do Senado confecciona os convites. Começa em novembro. O trabalho é demorado porque é artesanal, feito um a um. Chegam a 1.600 convites, mesmo número de 2011. E nós utilizamos ainda, na impressão do texto, um sistema de tipográfico chamado relevo americano, que dá um realce mais ainda ao texto do convite. A impressão é tipográfica. Essa máquina do século XIX prepara o texto em linotipos. E nesta outra é feita a impressão. Cada convidado tem um convite personalizado com o nome no envelope e dentro no texto. Mas, apesar de todo o trabalho artesanal, a tecnologia está presente para evitar fraudes. E por trás ainda do envelope de plástico vem um código de barras que o convidado terá que levar esse convite para a posse e ser identificado na portaria do Senado. Como pensar em festas sem flores? Em agosto, uma licitação pública escolheu quem faria a decoração. Venceu a mesma floricultura que decorou a solenidade de promulgação da Constituinte, em 1988. Um presente para a empresária Clarice Aragão, que está no ramo desde 1976 e se sente orgulhosa de participar de dois eventos tão marcantes para a história brasileira. Puxa, que chique. Vou participar de novo, Manu, no Senado de um evento importante, né? Como é a posse da presidente. Então, assim, eu achei legal. Fiquei feliz. Clarice escolheu rosas, antúrios, cravos e lírios para decoração. Todos nas cores branca e verde. Branco representa a paz, é o que todo ser humano precisa. E o verde é a esperança, que é tudo que a gente está apostando nesse novo governo. Nós vamos cobrir os caminhos dela de flores. Imprensa também é credenciada antes. Cerca de 400 jornalistas brasileiros e estrangeiros são esperados. A cobertura é setorizada. Para todas as áreas onde a presença da República passa, então existe um crachá e ali a pessoa tem que ficar. Um evento dessa importância também exige segurança máxima. Detran, as polícias militar, federal e as polícias legislativas montam um esquema especial. Ruas são fechadas e a revista é mais rigorosa. Nossa maior preocupação é com a tentativa de agressão, uma tentativa de invasão ou uma tentativa realmente contra a integridade de qualquer autoridade que venha ao Congresso Brasileiro. No Palácio do Planalto, a tarefa de cuidar do cerimonial é do ministro Renato Mosca, que nos recebeu. Percorremos juntos os caminhos pelos quais a presidente vai passar. Embora a gente esteja sempre ajustando os preparativos para que isso seja algo tranquilo, para que a gente não possa fragmentar a posse. A posse é um contínuo. Mas toda essa solenidade depende de um fator imprevisível, o tempo. Se chover, o protocolo pode mudar, como foi em 2011. Caso haja chuva, toda essa cerimônia na chegada, que é feita do lado externo, ela será feita na chapelaria. Na véspera da posse, ensaio geral para afinar os últimos detalhes. Ele é importante exatamente por isso, para que possamos fazer a integração, não só dos vários eventos, mas das providências logísticas, inclusive para verificar tempos de deslocamento. Imprensa, flores, convites, segurança. Todos sabem que um evento desse porte envolve muita gente e muito trabalho. Mas existe um consenso. E a gente sente um orgulho muito grande de estar trabalhando no Senado Federal, de estar prestando um serviço para a democracia brasileira e a posse do presidente da República. Dá um peso, dá um peso, uma responsabilidade, mas também dá um orgulho muito grande. Eu faço parte pelo fato de ser uma cidadã brasileira, né? Toda vez que o presidente eleito toma posse, é um momento histórico. E a gente fazer parte da história é muito bom. Toda a equipe envolvida vai trabalhar em harmonia, em conjunto, com o mesmo objetivo, que é fazer da festa uma grande festa popular. Nosso departamento de arte preparou uma animação do trajeto que a presidente Dilma segue até ser reconduzida ao cargo. O percurso está marcado para começar às duas e meia da tarde de quinta-feira. A presidente Dilma Rousseff sai do Palácio da Alvorada em carro fechado e segue até a Catedral. Aqui, Dilma troca de carro e vai até o Congresso Nacional no Rolls Royce Oficial da Presidência. Às 15 horas está marcada a cerimônia no Congresso Nacional, onde a presidente faz o compromisso constitucional e é oficialmente empossada no cargo de presidente da República. Depois, segue para o Palácio do Planalto, sobe a rampa, discursa no parlatório e dá posse aos ministros. A última cerimônia é no Itamaraty, em Poquetel para receber os cumprimentos de chefes de Estado, delegações estrangeiras e outras autoridades. O repórter Dante Ascioli está no Salão Branco do Congresso, por onde chega a maior parte das autoridades que vêm acompanhar a posse. Boa noite, Dante. Boa noite, Glauciene. Boa noite a todos. No dia da posse, 1º de janeiro, o trânsito na esplanada dos ministérios será parcialmente interditado ainda de madrugada. E a partir das 2 da tarde, a interdição será completa para o público. Passam apenas autoridades. A cerimônia de posse deve contar com 1.500 convidados, entre eles, 15 chefes de governo e de Estado estrangeiros e delegações de mais de 60 países. Entre os convidados, dois ex-presidentes da República devem marcar presença, Luiz Inácio Lula da Silva e José Sarney. O cerimonial da presidência definiu dois planos para que Dilma Rousseff chegue aqui ao Palácio do Congresso Nacional. Se fizer sol, ela vem em carro aberto, sobe a rampa do Palácio, que fica na parte externa, e é recebida pelos presidentes do Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves. De lá, os três, mais o vice-presidente da República, Michel Temer, atravessam os salões negro e verde e seguem para o plenário da Câmara, onde deve ocorrer a cerimônia. Se chover, o plano muda. Ela vem em carro fechado aqui para a chapelaria do Congresso Nacional, que é uma área fechada. Daqui, segue direto para o plenário para assumir o compromisso constitucional. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão do tempo para o Distrito Federal, no dia 1º de janeiro, é de calor e pancadas de chuva, que podem atingir a esplanada dos ministérios. À tarde, com o aquecimento, as temperaturas podem chegar de 28 a 30 graus, é quando acontecem as pancadas de chuva. Geralmente chove muito escurto parte de tempo. Pode acontecer depois das 15h até as 22h, 23h, pode acontecer pancadas de chuva. Devem chegar ao Congresso, nos próximos dias, as mudanças que o governo anunciou na Previdência Social e em benefícios pagos com o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Câmara e Senado já discutem outros projetos para alterar o sistema previdenciário e as relações trabalhistas, desafios para uma população que, ano a ano, tem uma expectativa de vida maior. O Brasil possui atualmente 10 trabalhadores ativos para cada aposentado. Em 2050, essa proporção terá caído. A cada três pessoas em atividade, outra terá direito à aposentadoria. É o que prevê o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E a expectativa de vida da população nessa época será de 80 anos, segundo o IBGE. O envelhecimento da população vai se tornar uma preocupação muito grande para a Previdência. O regime geral da Previdência Social atende hoje a 27 milhões de aposentados e pensionistas e ainda paga mais 4 milhões de benefícios mensais relacionados à assistência social. Segundo o governo, o que o sistema arrecada já é insuficiente para pagar os benefícios. Em 2013, o déficit oficial foi de 51 bilhões de reais. Em um regime à parte, a Previdência tem despesas também com ex-funcionários públicos. Parte deles recebe aposentadoria integral. Os aposentados reclamam do fator previdenciário, um cálculo para ajustar o benefício daqueles que se aposentaram apenas por tempo de contribuição, mas sem levar em conta a idade mínima. A conta, que considera a expectativa de vida, diminui o valor a ser recebido. E aqui no Congresso é constante a pressão por mudanças na Previdência. É preciso alterar o fator previdenciário e fazer isso sim uma Previdência universal. igual para todos, da área pública e da área privada. Por exemplo, hoje, quem está no serviço público, executivo, legislativo e judiciário, não tem fator. E quem está no regime de aguardar a Previdência, que o teto é 4.300, mais ou menos, perde a metade na hora de se aposentar. E os outros três poderes, ou os três poderes, que o teto é 30 mil, não tem fator que se aposentem com salário integral. Isso é o que não pode acontecer. Acabar o fator, simplesmente, o governo não pode fazer isso da noite para o dia. Então teria que se discutir, amadurecer isso. Segundo este especialista, as mudanças na Previdência podem ser acompanhadas de alterações nas relações de trabalho. Ele lembra que o governo concedeu desonerações na folha de pagamentos de vários setores da economia, o que prejudicou a arrecadação da Previdência. Além disso, a discussão da jornada de trabalho também poderá ser retomada. Como se avizinha um momento de ajuste fiscal muito duro e que o crescimento econômico não se dará de modo sério nos primeiros anos, a tendência é de que, se houver, infelizmente, será no sentido inverso, de redução de jornada com redução do salário, mas cabendo ao FAT, Fundo de Amparar o Trabalhador, cobrir essa eventual diferença. Nós temos que modernizar, de fato, a CLT, mas não podemos limitar um direito sequer dos trabalhadores. E nesta semana, o governo anunciou novas regras mais rígidas para a concessão de benefícios trabalhistas e previdenciários. No seguro-desemprego, por exemplo, o período de carência para o primeiro pedido de benefício sobe de seis para dezoito meses e passa a ser de doze meses para o segundo pedido. Outra novidade é a carência de vinte e quatro meses de contribuição previdenciária para que o cônjuge tenha direito à pensão por morte. Além disso, será exigido tempo mínimo de casamento ou união estável de dois anos. Os ajustes valem para os benefícios solicitados a partir de janeiro e a expectativa é de que permitam uma economia de dezoito bilhões de reais por ano. Nós partimos dessas mudanças estudando o que é feito internacionalmente, vendo alguns excessos e algumas distorções que as nossas auditorias estavam identificando e são regras bem objetivas, bem concretas. A sustentabilidade da Previdência e desses programas sociais depende da correção do que a gente faz, do rigor, do controle, da seriedade dos programas, dos ajustes que precisam ser feitos. As mudanças também alcançam o abono salarial, o seguro-defeso e o auxílio-doença. As novas regras serão submetidas à análise e votação do Congresso Nacional por meio de medida provisória. E o Senado agora está terminando. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nessa quinta-feira, dia 1º, a TV Senado transmite a cobertura completa da posse presidencial a partir das 2 da tarde. Não perca. Boa noite.